. . . . . . . . . oito, e embaixo parou, e um dois, três quatro, cinco seis, sete e oito, tá bem aqui, ó agora tá apertado, lá eu ando muito bem com o braço termina o exercício todo mundo tá, vamos dar um parênteses a apertado vamos na música